Servidores públicos municipais realizaram na manhã de hoje mais um manifesto em frente à Prefeitura de Januária. Com bandeiras, faixas, carro de som e apitos, a classe reivindicou providências por parte do Poder Executivo quanto às alterações no adicional de insalubridade e periculosidade, dentre outras questões. Segundo diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, medidas que visam reverter os cortes e redução dos adicionais ainda serão tomadas e nesta semana será formalizada, junto ao Poder Judiciário, uma ação civil pública com denúncia de improbidade administrativa contra a gestão municipal. A direção do Sindicato convocou os servidores para comparecerem à Câmara de Vereadores na próxima terça-feira, dia 22, às 19h, onde o órgão solicitará do Legislativo a abertura de comissão processante para tratar de supostas irregularidades no repasse à Previjan, Instituto de Previdência Municipal de Januária. Esta já é a terceira manifestação e, até o momento, nenhuma ação foi formalizada junto aos órgãos competentes. Vamos aguardar!